O Banco do Brasil oferece diversos cartões para os seus clientes, desde as opções mais simples que não exigem comprovação de renda até os mais sofisticados com benefícios exclusivos. Feitos para atender correntistas e não correntistas, os cartões do Banco do Brasil Ourocard podem ser uma excelente opção para as compras do dia a dia ou até mesmo para suas viagens. Saiba quais são todos os benefícios que ele oferece e como solicitar o seu. A grande maioria dos cartões oferecidos pelo Banco do Brasil são do segmento Ourocard. E essas opções acabam oferecendo para os seus clientes a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes, além de uma ampla aceitação em milhares de estabelecimentos que aceitam as bandeiras Visa, Elo e Mastercard. Com esses cartões você pode pagar a fatura em até 40 dias, fazer saques em dinheiro nos caixas do autoatendimento do Banco do Brasil, no exterior e nos terminais do Visa Plus e Mastercard Citrus. Além de ter o controle da sua fatura pelo aplicativo e ainda ter acesso a descontos especiais em estabelecimentos parceiros do Banco. O controle de todos os cartões desse segmento pode ser realizado por meio do aplicativo Ourocard. No aplicativo é possível bloquear e desbloquear o cartão, ativar o cartão virtual para que as suas compras online tenham mais segurança, acompanhar em tempo real seus gastos, solicitar a segunda via da fatura, além de muitos outros benefícios. Dependendo do cartão Ourocard que você possui, saiba que é possível acumular pontos que podem ser trocados por produtos e serviços do programa Livelo. E tudo isso pode ser controlado também pelo aplicativo Ourocard. Por fim, não podemos esquecer dos benefícios oferecidos pela bandeira. E a gente sabe que os cartões Ourocard podem estar disponíveis nas bandeiras Elo, Mastercard e Visa. Os cartões Elo, Básico e Mais são as versões mais simples da categoria e oferecem benefícios que podem ser bastante interessantes para quem deseja realizar compra no dia a dia, mas sem pagar tarifas altas. Já as versões Graffiti, Nankin e Nankin Diners Club pode ser ideal para aquelas pessoas que além de utilizarem o cartão para as compras do dia a dia, gostam de usá-lo em viagens nacionais e internacionais. Mas é importante lembrar que para isso haverá a cobrança de tarifas e anuidade. A versão Nankin Diners Club oferece, além dos benefícios exclusivos da bandeira, acesso à sala VIP dos aeroportos, além da possibilidade de acumular pontos que podem ser trocados por produtos e serviços exclusivos. Com ele, você tem acesso ao seguro de proteção de compra, ofertas, promoções e prêmios exclusivos em estabelecimentos parceiros. Quando a gente fala da bandeira Mastercard, é bom lembrar que existem quatro categorias, Standard, Gold, Platinum e Black. Já quando falamos da bandeira Visa, as categorias são Classic, Gold, Platinum e Infinity. A primeira e a segunda categorias de ambas bandeiras são mais indicadas para aquelas pessoas que desejam utilizar o cartão nas compras do dia a dia, que não desejam pagar tarifas altas ou até mesmo a tarifa de anuidade e que não estão atrás de benefícios exclusivos oferecidos pelo cartão. Já as duas últimas são mais voltadas para aquelas pessoas que preferem pagar uma tarifa de anuidade em troca de benefícios exclusivos, principalmente para quem gosta de viajar frequentemente. Para conhecer todas as opções dos cartões ourocard, é só acessar o site da Foregon, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Agora, se você deseja solicitar o seu, é só comparecer a uma agência do Banco do Brasil mais próxima ou baixar o aplicativo do Banco no seu celular. Assim que solicitar o seu, saiba que a sua proposta vai passar por uma análise de crédito do Banco e isso pode levar alguns dias. Para aumentar as suas chances de aprovação, verifique se você não tem nenhuma tendência em aberto e qual a sua pontuação de score, porque quanto maior for essa pontuação, mais chances você tem. No portal da Foregon, você tem acesso a todas essas informações. Você consegue consultar a sua pontuação de score, verificar se existem tendências ou não no seu nome, além de ter a possibilidade de verificar as melhores recomendações de produtos financeiros para o seu perfil. Consulta agora mesmo e aproveite. E aí, conseguimos descomplicar as informações dos cartões ourocard? Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não fez isso e compartilhe com os amigos. Se ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários que a gente descomplica para você.